Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Tia Tati e eu sou o Caio. Estamos aqui para mais um desafio da série Mãe vs Filho! E vou logo pedindo pra vocês deixar o like e queiram mais inscrito e se inscrever no canal. Se inscrever no canal. É isso aí. E no desafio de hoje, olha só o que nós vamos aprontar. Nós colocamos aqui uma carreira de copos descartáveis. Então, vocês vão precisar de copos e de crudinho. Coisas bem fáceis que vocês têm aí em casa. E vamos ter que soprar o copo até chegar na ponta aqui no final da mesa. Ganha quem conseguir levar todos os copos pro lado de lá primeiro. E aí, Caio, será que vai ser a mamãe que vai ganhar? Ou será que vai ser o Caio? Não sei! Vamos subir? Vamos lá? Um, dois, três e... Vamos! Nossa! Vai, gente! Se caí, pode pegar. Ui, quase! Tchau! É mais difícil quando chega na pontinha Para tirar Agora eu tenho que arrumar o espaço Porque está difícil E o vencedor apoiou Filho É isso aí Vamos para o próximo desafio Vamos lá Nesse desafio O que nós vamos precisar Cocos descartáveis E folhas De papel Normal Vocês podem colocar a quantidade de copos que vocês quiserem Nós colocamos aqui só quatro Para ficar mais fácil O que a gente vai fazer? Colocamos uma pilha Copo um em cima do outro E temos Que tirar o papel Sem ver o meu copo E o copo de cima tem que ficar ali no de baixo É bem difícil Mas vamos tentar, não é praia? Então vamos O recibo já está preparadinho Então vamos lá Quer falar já? Ou eu? Dez, dois, um Já Já aí, meu Deu certo Vamos lá novamente É bem difícil Consegui o primeiro Vamos tentar o segundo Consegui o segundo Falta só o último aqui agora Essa é a minha Acertei Só não caiu Mas estão continuando Onde é buscar? Ah! Ganhei! Uhul! Haha! Ó, no primeiro desafio O filho ganhou No segundo desafio A mamãe ganhou Então agora nós temos que ir para o terceiro desafio Para desembarcar Então galerinha Nesse desafio Olha o que nós vamos aprontar Vamos ter que deitar E fazer o que, Caio? Pedalar Pedalar É isso aí Vamos ver quem vai aguentar Ficar mais tempo Com a perninha pro ar Pedalando Ganha Quem conseguir ficar mais tempo Vamos lá, Caio A minha profissão está brincando Está escondido lá Se eu tivesse mais perto da câmera Eu ia virar lá Para vocês verem Vamos lá, Caio Beleza Vamos esperar a produção Falar um ok Com a gente Um, dois, três e Já! Vamos ver quem Aguentar Ficar mais tempo Ai, eu estou dançando já Não pode Não pode abaixar a perna O primeiro que abaixar a perna Ai, Jesus Perde Então, pessoal Podem fazer isso aí em casa É um jeito de Fazer um exercício E brincar E se divertir Do mesmo tempo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Minha perna vai cair Eu não estou apetando Ai Está desacelerando Ai, meu Deus Cai logo Ai Eu não estou apetando Minha perna vai cair Ai, caiu Não pode Não pode perder Ai, está doido Cai logo Olha só Lembrando Que está empatado No primeiro desafio Peraí, Caio No primeiro desafio O filho ganhou No segundo desafio A mamãe ganhou E agora O terceiro desafio Está empatado Corri É muito difícil Estamos mortos Então, galerinha O vencedor Do desafio de hoje Foi a Mamãe Mas que que é isso? Que desânimo é esse? Vamos lá? E a vencedora foi a Mamãe Como eu sempre digo Não importa quem ganhou Ou quem perdeu Não é, Caio? O que importa é o que, Caio? A diversão A diversão É isso aí, galerinha E vou pedir mais uma vez Para vocês Quem ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscrevam Deixa aí o que, Caio? Um like É isso aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau